Ah, 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 vou brincar ela Oh, o que você tá fazendo com o meu chinelo, menina? Pera aí Eu vou te pegar! Ei, só piquei, menina Vamos bater com a sua chinela, vamos ser amigas Tá bom, vamos ser amigas então, então vamos brincar Sim Vamos bater um papo Eu não vou não, olha um palhaço Para de mover, eu tô ficando preocupada A minha paciência tá ficando esgotada Ele tá vindo de fininha, é melhor olhar pro lado Eu nem vou me preocupar, não caiu mais no seu papo Minha nossa, um palhaço, e agora o que eu faço? Não tem pra onde correr, ele tá aqui do meu lado Eu já sei o que eu faço pra assustar esse palhaço Toma, 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 seu bobo mal criado Ah, não Oh, oh no Oh Legenda por Sônia Ruberti